Eu vou mostrar para você a TV monitor LCD de 20 polegadas da Samsung, a 2033M, que pode ser TV ou você pode usar como monitor para o seu computador. Tem a resolução de 1600 por 900, a taxa de contraste é de 10 mil por 1 e o tempo de resposta é de 5 milissegundos. Vem com 16,7 milhões de cores e é compatível com o Mac. Na parte de trás vem com as entradas para DVD, Sub, Videocomponente, HDMI, Videocomposto, Optical Out, Audio In, Headphone Out e RGB. Aqui na lateral tem os botões de controle do volume, regulagem de canal, troca de canais e outras funções. O consumo de energia desse produto é o nível A, que é o mais econômico. Ele vem com o controle remoto para você usar como TV, que já acompanha as pilhas, tem o CD com o manual de instruções, a garantia, vem com uma flanela para auxiliar na limpeza da TV e os cabos, cabo de alimentação de energia, cabo RGB e cabo para áudio. Essa é a TV Monitor de 20 polegadas LCD da Samsung.